A Festa de Santo António de São Bartolomeu 2017 Eu estou aqui por uma questão muito simples, é que se nós estamos aqui reunidos neste Largo do Terreiro é porque a festa está a ser feita e se a festa está a ser feita é porque existiu um grupo de cinco senhoras voluntárias desta freguesia que não havendo comissão prontificaram-se a organizar esta festa que é uma festa de referência da freguesia de São Bartolomeu. Acho por isso muito justo chamar uma a uma aqui ao palco para que as pessoas conheçam-nas e aplaudam-nas porque elas merecem em virtude do caráter excepcional que foi fazer esta festa voluntariamente não havendo comissão. Por isso eu tenho um gosto enorme em chamar a primeira mordoma, primeira no sentido do papel e não de importância, claro está vou chamar aqui ao palco a senhora Lisa Ramos Com ela trabalharam outras quatro e vou chamar a segunda, é com muito gosto que eu chamo ao palco para que receba também aplausos Isabel Barreira A freguesia está grata a estas duas senhoras e às outras três que eu passo a chamar e começo por Marta Macedo Este tributo público vai se estender às restantes duas mordomas e vou chamar a penúltima da lista Maria de Lourdes Ramos E o vosso aplauso vai ter de manter-se por mais uns segundos porque passo a chamar ao palco a quinta mordoma a ela Ana Luísa Lemos Muito obrigada Tinha que ser Tinha que ser o nosso Jair Liseu para com estas palavras amorosas e simpáticas para nós para que estarmos aqui todas de cara feliz depois de fazer os regates na processão, não é verdade? Salto alto, um pouco difícil, mas pronto cá estamos Muito obrigada a todos Nós temos também que agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram, aos nossos criadores, aos ajudantes de dia a dia Muitas são elas o nosso muito obrigado a fundo de coração A verdade é que sem a ajuda deles não estaríamos aqui e não poderíamos apresentar a nossa festa É só até quarta mas foi melhor que nós pudemos Esperemos que vocês estejam a apreciá-la Que é para essa nossa intenção, fazer o melhor, fazer com que a nossa festa de Santo António não caia no esquecimento Não sejam mais um ano sem festas sem mordomos Por isso estamos aqui a fazer o melhor que podemos para conseguir mais um ano fazer as festas de Santo António Ontem nós tivemos o dia da rainha com um pouco, uns chuviscos, uns chuviscos, uma ameaça de chuva A verdade é que não se concretizou e hoje estamos aqui para ouvir a cantoria Temos muita gente, agradecemos a todos Antes tivemos a apresentação de dois escritores Um da nossa freguesia, outro da nossa ilha E é com muito prazer que eu vou passar a chamar agora os tocadores Antes de passar a chamar os que aqui estão Queríamos dar uma palavra ao tio João Anjo Que infelizmente por motivos de saúde Nós convidámos-lo para estar aqui presente Para abrilhantar a nossa festa Mas por motivos de saúde ele não pôde comparecer Para ele um abraço E com muita pena que não podemos ter aqui A apresentar a nossa freguesia tão bem como ele sabe E muita saúde que é o que nós precisamos Um abraço para ele Muito obrigada Então, como já vos disse, vou passar a apresentar os tocadores O senhor Paulo Pires Na Viola da Terra Que vem da Ribeirinha para nos ajudar O Raminho, desculpe Passe-me se desculpe, Paulo Fui informada que eles ainda estão a afinar Pau Paulo Não precisas a Viola? Então, se não precisas, vem-se a Viola Paulo Pires Uma salva de palmas Muito obrigada A seguir, peço uma salva de palmas para o senhor José Domingos Macedo Que é da nossa freguesia de São Marte do Meio na guitarra E o senhor Rivaldo de Chaves no violão Residente aqui na nossa preguesia de São Marte do Meio também Sou beijamente conhecido Muito obrigada aos três E passo agora a chamar os cantadores De São Jorge, o Bruno Oliveira De São Mateus, o Fábio Oric São Marte do Meio, José Eliseu E por fim, Maria Clara do Mami Muito obrigada com as vossas palmas E agora a começar, nós temos o Bruno Oliveira e o Fábio Oric Apreciem a cantoria Muito obrigada e boa noite Obrigada